Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, fiquem atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, fiquem preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós vivemos uma tensão positiva. Primeira vinda do Senhor, a sua morte, ressurreição e ascensão e envio do Espírito Santo e a volta do Senhor no fim dos tempos. Este é chamado o tempo da igreja. E neste tempo da igreja, hoje estamos começando o advento. Advento quer dizer chegada. Pensamos na chegada de Jesus no final dos tempos, para tomar consciência da sua visita que acontece a cada momento em nossa existência e recordamos, para celebrar dentro de poucas semanas o Natal, recordamos o seu nascimento em Belém de Judá, a sua vida, a sua entrada na nossa história através do caminho da pequenez, da palha, da pobreza, da simplicidade. Como viver durante esse tempo da igreja? Mantendo-nos atentos e vigilantes. O maior perigo é andar distraídos. Então eu não presto atenção naquela pessoa que está ao meu lado e pede a minha ajuda, eu não presto atenção no anúncio que a Palavra de Deus me faz, eu vou empurrando, vou deixando o tempo correr. Quando nós fazemos as coisas desta forma, o resultado é que existe um desgaste muito profundo em nossa existência. A nossa atenção precisa ser muito forte para nós nos recuperarmos diante dos desafios que a nossa vida apresenta. Ficar preparados, ficar prontos. Se eu tomo esse evangelho e me preocupo apenas com o final de minha vida aqui na Terra ou o final do mundo, eu perco a oportunidade das vindas, e são muitas vindas do Senhor em nossa vida, para as quais é necessário estarmos bem dispostos e bem preparados. É a Palavra de Vida Eterna.